Oh destino, você parece não estar de bem comigo Ultimamente só tem me dado castigo Só me traz problemas para resolver Oh destino, você às vezes põe em risco a minha vida Me faz gostar de pessoas proibidas Isso não pode ser, isso não pode ser Você agora fez o que há de pior comigo Me fez gostar da mulher do meu melhor Amigo Oh destino, não garanje confusão Pra o meu amigo não quero desilusão Entre amantes, dois é bom, três é demais Deixe o casal em paz Deixe o casal em paz Oh destino, você às vezes põe em risco a minha vida Me faz gostar de pessoas proibidas Isso não pode ser, isso não pode ser Você agora fez o que há de pior comigo Me fez gostar de pessoas proibidas Me fez gostar da mulher do meu melhor Amigo Amigo Oh destino, não garanje confusão Pra o meu amigo não quero desilusão Entre amantes, dois é bom, três é demais Deixe o casal em paz Deixe o casal em paz Deixe o casal em paz Minhas lágrimas caindo Meu coração se partindo Meu castelo desabando Você arrumando as malas Não me olha, não me fala Não me escuta implorando Não sabe o que estou sentindo Amarrotando o vestido Que lhe dei com tanto amor Meu Deus O que vejo em minha frente Você jogando os presentes E as minhas cartas de amor Meu Deus O que vejo em minha frente Você jogando os presentes E as minhas cartas de amor Se nada mais tem valor Eu lhe peço por favor Não jogue nada na rua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Não abra a porta Vem aqui Antes de se despedir Quero beijo do adeus Nesta despedida louca Quero sentir na sua boca Se seu amor já morreu Você não diz Mas estou vendo Que seu corpo está tremendo Está chegando a hora Deste homem apaixonado Te pedir desesperado Por favor, não vá embora Deste homem apaixonado Te pedir desesperado Por favor, não vá embora Se nada mais tem valor Eu lhe peço por favor Não jogue nada na rua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Vou guardar tudo comigo Embora seja um castigo Mas é lembrança sua Eu tirei a carta pra ser motorista Eu comprei o carro Assinei os papéis A carta seria o meu documento Pra guiar meu carro na lua de mel O nosso destino já estava traçado Mas nem tudo acontece como a gente quer Nosso casamento foi realizado Mas pouco eu vivi com essa mulher Depois de casado Como de costume Saímos os dois para viajar Na ida pra nós foi mil maravilhas Na volta um dos dois tinha que ficar Uma chuva forte A estrada molhada Eu pisei no freio Não quis segurar Mas na frente o carro Partia no pote Provocando a morte Naquele lugar Contei a verdade e o acontecido Fui absorvido Mas me sinto réu Eu vivo cantando Não posso parar Enquanto ela vive Morando no céu Agora este carro Só vive encostado Manchado de sangue Marcado de dor Vou dar de presente Ou vender bem barato O carro assassino Do meu grande amor Vou dar de presente Ou vender bem barato O carro assassino Do meu grande amor O carro sai O carro assassino Do meu grande amor O carro assassino Do meu grande amor Eu sempre pensei que você fosse a minha verdade Agora eu vejo melhor a realidade Você teve o que quis com um simples beijo E eu me entregava todinho pra matar seus desejos Eu nunca parei pra pensar no que houve comigo Deixei de viver para estar um minuto contigo Agora eu sei que você me guia somente Pra livrar a casa, comida e o prazer de uma cama quente Vamos parar, chega de amor, brincadeira Não posso mais, tenho uma vida inteira Para me ver, vou procurar Vida melhor eu mereço Você diz que me ama e me quer Para tudo que der e vier Mas depois do amor passa a ser simplesmente Uma mulher Como outra qualquer Vamos parar, chega de amor, brincadeira Não posso mais, tenho uma vida inteira Para viver, vou procurar Vida melhor eu mereço Você diz que me ama e me quer Para tudo que der e vier Mas depois do amor passa a ser simplesmente Uma mulher Como outra qualquer Eu nunca parei pra pensar no que houve comigo Deixei de viver para estar um minuto contigo Agora eu sei que você me queria somente Pra livrar a casa, comida e o prazer de uma cama quente Vamos parar, chega de amor, brincadeira Não posso mais, tenho uma vida inteira Para viver, vou procurar Vida melhor eu mereço Você diz que me ama e me quer Para tudo que der e vier Mas depois do amor passa a ser simplesmente Uma mulher Como outra qualquer Vamos parar, chega de amor, brincadeira Não posso mais, tenho uma vida inteira Eu aprendi a respeitar Os conselhos dos mais velhos Os mandamentos da lei de Deus Com muita fé sempre segui Bom menino, fui bom rapaz Segui a vida dos meus pais Mas alguma coisa me desviou E por você, mulher amada Veja agora o homem que sou E por você, oh mulher amada E por você, oh mulher amada Veja agora o homem que sou Você mostrou-me um caminho Escondendo as pedras e os espinhos Era um tapete de flor Sem saber que era fantasia Era sonho, era magia E eu mergulhei neste amor Me avisaram, não ouvi Mas depois eu descobri Realmente que tu és No passado e no presente Ainda és uma serpente Mas pra mim é uma mulher No passado e no presente Ainda és uma serpente Mas pra mim é uma mulher E tanto infernos preconceitos Não posso arrancar do peito Este amor, esta paixão Quando me abraça e me beijas Não me importa que tu sejas A rainha da traição Quando me abraça e me beijas Não me importa que tu sejas A rainha da traição Que vá pro infernos preconceitos Não posso arrancar do peito Este amor, esta paixão Quando me abraça e me beijas Não me importa que tu sejas A rainha da traição Quando me abraça e me beijas Não me importa que tu sejas A rainha da traição Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você É muito triste É muito triste Me ver de saudade Saudade está me matando Aos poucos Seu beijo gostoso Marcou como dói Coração Maldita paixão Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Eu não consigo esquecer O seu rosto E do seu jeito de dizer Eu te amo Se foi mentira Se foi mentira Ou verdade Não quero saber Volta pra mim Eu só quero você Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Oca vermelha, corpo suado De tanto desejo Vem matar a saudade Te amo de verdade Meu pecado é você Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela vem e se deita E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudando Em nosso suor Quero afagar seus cabelos Enxugar o seu pranto Beijar sua boca Este é meu jeito de amar Pois quero provar Esta paixão quase louca Quero te dar o paraíso O sonho perdido Que você nunca sonhou Você vai ser minha deusa amada Vou te levar pra casa Rainha do amor Você vai ser minha deusa amada Vou te levar pra casa Rainha do amor Sangue fervendo Sangue fervendo Coração batendo De tanto desejo Estou te propondo Eu quero ser dono Dos seus doces beijos Não me rejeitos Não me rejeite Por favor Me aceite Do jeito que sou Sou grosso Sou bruto Mas sei que isto tudo É paixão É amor Quero ver você com saudade Me levar para o quarto Arrastado num beijo E quando a luz se apagar Ver você se entregar Aos mais loucos desejos Quero escutar No outro quarto Aquele choro bonito Do fruto do nosso amor Quero sentir teu perfume E morrendo de ciúme Perguntar se me ama Quero sentir teu perfume E morrendo de ciúme Perguntar se me ama Sangue fervendo Coração batendo De tanto desejo Estou te propondo Eu quero ser dono Dos seus doces beijos Não me rejeite Por favor Me aceite Do jeito que sou Sou grosso Sou bruto Mas sei que isto tudo É paixão É amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pelo amor de Deus Amor Eu te amo 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 Pelo amor de Deus Amor Eu te amo 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 Ainda que seja verdade Eu não acredito Eu te amo Sei que não dei motivos Pra você me deixar De uma hora pra outra Assim tão aflito Quem por todo esse tempo Só soube amar Pode até ser que um dia entre nós tudo acabe Só que não posso aceitar isso nesse momento Quando se está amando o final ninguém sabe O amor só termina acabando os sentimentos Pense antes tudo foi bonito Faça desse nosso amor um grito Não permita nunca acabar Queira muito a felicidade Ela faz a nossa verdade Nunca deixe meus olhos chorarem Ainda que seja verdade Eu não acredito Sei que não dei motivos Pra você me deixar De uma hora pra outra Assim tão aflito Quem por todo esse tempo Só soube amar Pode até ser que um dia entre nós tudo acabe Só que não posso aceitar isso nesse momento Quando se está amando o final ninguém sabe O amor só termina acabando os sentimentos Pense antes tudo foi bonito Faça desse nosso amor um grito Não permita nunca acabar Queira muito a felicidade Queira muito a felicidade Ela faz a nossa verdade Nunca deixe meus olhos chorarem Pense antes tudo foi bonito Faça desse nosso amor um grito Não permita nunca acabar Não permita nunca acabar Deixe ele nascer Não chore mais agora Eu vou ficar com você Não chore mais agora Não chore mais agora Eu vou ficar com você Você sabia o que estava fazendo Foi por amor Foi por amor tinha que acontecer Se você me ama não entendo Porque tem medo Porque tem medo e quer se esconder Não é vergonha Ele vai completar O nosso sonho Nossa felicidade Vamos sair E pra todos mostrar Que o nosso amor é o maior da cidade Vamos sair Vamos sair e pra todos mostrar Vamos sair e pra todos mostrar Que o nosso amor é o maior da cidade Não chore mais agora Deixe ele nascer Não chore mais agora Eu vou ficar com você Não chore mais agora Deixe ele nascer Não chore mais agora Não chore mais agora Eu vou ficar com você Você vai ser comentada e condenada Mas o sorriso do neném vai valer Você vai ser a mamãe mais amada O nosso filho um dia vai te dizer O pecado de amor Deus não condena E para ele já pedimos perdão Vamos regar esta semente pequena Com toda a força da nossa paixão Vamos regar esta semente pequena Com toda a força da nossa paixão Não chore mais agora Não chore mais agora Deixe ele nascer Não chore mais agora Eu vou ficar com você Não chore mais agora Deixe ele nascer Não chore mais agora Não chore mais agora Eu vou ficar com você O que você está fazendo não sei Por onde anda ninguém sabe dizer Se você ainda me ama Eu preciso saber Se você ainda me ama Eu preciso saber Do seu beijo molhado Ainda sinto o sabor Do seu corpo suado Ainda sinto o calor O calor que me queime Ficou pra valer O calor que não deixa Esquecer de você O calor que me queime Ficou pra valer O calor que não deixa Esquecer de você Você já feriu Fez o que quis Como quis Foi longe demais Fez e desfez E brincou Com meu coração Que só lhe deu Carinho e amor Com meu coração Que só lhe deu Carinho e amor Você deixou um veneno Sem jeito de curar Que corre em meu corpo E ninguém pode tirar Cansei de sofrer Me entregue Me rendo Em nome do amor Vem me salvar Tô morrendo Cansei de sofrer Me entregue Me rendo Em nome do amor Vem me salvar Tô morrendo Cansei de sofrer Me entregue Me rendo Em nome do amor Vem me salvar Tô morrendo Cansei de sofrer Me entregue Me rendo Em nome do amor Vem me salvar Tô morrendo Cansei de sofrer Me entregue Me rendo Em nome do amor Vem me salvar Tô morrendo Amém. Ainda me lembro do dia triste em que você me disse adeus Não me esqueço, quanto chorei pedindo pra você ficar A nossa casa ficou tão triste e vazia sem você Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, porque você não quer voltar Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, porque você não quer voltar O que será de mim agora? O que será da minha vida sem você? Tanto tempo no abandono, quantas noites sem teu sono Não consigo lhe esquecer O seu retrato está manchado e desbotado pelos beijos meus Por onde ando, em todo canto, deixo gotas do meu pranto Volte pelo amor de Deus A nossa casa ficou tão triste e vazia sem você Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, porque você não quer voltar Eu ainda estou sofrendo, de saudade estou morrendo Meu amor, porque você não quer voltar O que será de mim agora? O que será da minha vida sem você? Tanto tempo no abandono, quantas noites sem teu sono Não consigo lhe esquecer O seu retrato está manchado e desbotado pelos beijos meus Por onde ando, em todo canto, deixo gotas do meu pranto Volte pelo amor de Deus Volte pelo amor de Deus O seu retrato está manchado e desbotado pelos beijos meus Por onde ando, em todo canto, deixo gotas do meu pranto O seu retrato está manchado e desbotado pelos beijos meus Amém